Bom, nesta época de inverno, especialmente nos dias mais frios pelo período da manhã, é comum a incidência de neblina nas rodovias, especialmente nos pontos mais baixos, perto de rios ou lagos. Então o motorista que por acaso se deparar com um nevoeiro, uma neblina à sua frente, ele tem que manter a calma, nunca parar o seu veículo na faixa de enrolamento, manter uma distância segura do veículo à frente e reduzir a sua velocidade. Nós da Renovias, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária e a Artesp, nós estamos implantando melhorias nas rodovias a fim de minimizar esses riscos, tais como revitalizar as pinturas de solo nas rodovias, revitalizar as placas de sinalização e colocamos também mensagens orientativas nos nossos painéis eletrônicos ao longo das rodovias. Se a condição de neblina for muito intensa, a ponto de que fique quase impossível dirigir na rodovia, nós orientamos que os usuários não parem no acostamento e também não parem na pista. Nós orientamos que ele siga até o posto de serviço mais à frente e aguarde as condições de visibilidade melhorarem. Se por acaso se deparar com algum acidente ou ocorrência que precise acionar a concessionária, ele pode delegar no nosso 0800. A ligação é gratuita e o número é 0800 055 9696. Para mais dicas de segurança, você pode acessar o site da Renovias. Nós vamos ter lá uma lista de dicas de segurança para como se comportar quando tiver neblina na rodovia. O site é www.renovias.com.br O site é www.renovias.com.br